Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos acompanhando. Galera, já faz um tempo que a gente não fala de Assassin's Creed aqui no canal, porque não tem existido mais notícia, nada, entraram num hiato aí. Mas hoje surgiu algumas informações e eu queria estar compartilhando elas com vocês. Eu ainda não vi, eu não sei qual o conteúdo disso, então eu já alerto vocês que se tiver, se você, né, por exemplo, ah, Kalil, eu não quero tomar spoiler, eu não quero de Assassin's Creed Red, tá, que eu vou falar. Não quero tomar spoiler, não quero não sei o que, então beleza, deixa esse vídeo pra lá, porque realmente eu não sei, tá? Mandaram aqui um link pra mim, me marcaram, na verdade, né, lá no Twitter, né, no X, onde o Léviê, né, que é aquele maninho que tem Assassin's Creed News, né, ele, através do Games Leaks and Rumors, né, aquela página do Reddit, aparentemente surgiram aí algumas informações onde um suposto tester, né, um testador, é assim que fala? Sei lá, mano, o cara que té, uma pessoa que tá testando Assassin's Creed Red, deu algumas declarações, postou alguma coisa aí, e já virou um rebosteio na internet, né, claro que a gente já tá abordando também, mas como eu não sei do que se trata o conteúdo, pô, Kalil, por que você não lê antes? Eu sei, galera, eu poderia muito ter lido antes, mas eu gosto de, geralmente, né, nesses conteúdos a gente ver junto, até mesmo pra gente poder abordar, ter alguma ideia, o que vem na cabeça, falar, então eu gosto de tá fazendo isso já gravando, tá? Se você tá ansioso por Assassin's Creed, de cor de nome Red, quer saber informações, tá aqui, a gente vai ver isso juntos, caso não, pula esse vídeo, deixa pra lá, e segue o baile, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês a postagem, Tô bem cansado hoje, galera, nossa, eu não dormi essa madrugada, eu virei a madrugada, fazendo análise, vídeo, um monte de coisa, misericórdia, então tá aqui, né, o Assassin's Creed News, tal, deixa eu abrir aqui, e a gente vai dar uma olhada nisso aqui, caras, Minha conversa com um suposto testador de jogo de Assassin's Creed com o de nome Red. Galera, nada disso a gente vai ter como algo oficial, tá? Até porque, cara, qualquer um pode entrar lá no Reddit e digitar qualquer besteira, tá ligado? Então, não tenham isso como oficial, mas vamos ver o que que tá falando aqui, né? Antecedentes. Já fiz outros posts falando sobre vazamentos antes, então gosto de pensar que tem algum tipo de legitimidade em pelo menos tentar compartilhar novas informações. Informações do Jonathan, informações... Ah, aqui ele colocou alguns links, né, de vazamentos que já saíram sobre o jogo, inclusive a gente já falou bastante sobre isso. O histórico do testador é que ele é um amigo íntimo de um desenvolvedor da Ubisoft e se tornou um testador por causa disso, mas, obviamente, eu não tenho como confirmar isso. Aqui estão todas as informações que foram compartilhadas comigo. História. Possível missão tutorial definida entre 1450 e 1470, provisória. O testador não confirmou se isso é real. Dois saltos de tempo significativos mostrados como cenas, né? Duas cutscenes mostrando salto de tempo. O prólogo de Nauê envolve uma vila em chamas quando ela era mais jovem, antes de um salto no tempo para quando ela se torna adulta. A gente... Nós comentamos aqui uma vez que disseram que a história dela, né, é que a ilha, o povoado dela foi atacado por Nobunaga e por isso ela quer vingança e tal. Então isso aqui meio que corrobora, mas é como eu falei. Não dá pra ter que isso é real, que é... Não dá, mano. Qualquer um pode vir aqui inventar um bagulho, mas vamos lá. Aprendemos sobre suas motivações e por que ela quer ir atrás da ordem que deve ser os templários. O prólogo começa com um grito de guerra fora da tela e a câmera girando em direção a uma pequena vila sob ataque. Fogo, morte e poluição enchem a pequena aldeia, que é onde ela deve estar lá, né? É apresentado pela primeira vez um personagem que será a parte crucial da história mais tarde. Personagens. Samurai masculino Yasuke, mais uma vez estão confirmando que a Yasuke é acolhido por um clã. A Shinobi feminino, Naoi, na Ue, já faz parte de um clã, já conhecido por ser clã Iga de ninjas, liberado por Nagato Fujibayashi, o seu pai, que, no caso, é assassinado pelo Nobunaga nessa invasão, pelo menos segundo aqueles rumores que a gente tinha visto antes. Ambos os interesses se alinham até certo ponto. Eles trabalham junto contra um inimigo comum, mas normalmente não o fariam de outra forma. é o que a gente já imaginava, né? Que, já que, em teoria, o Yasuke, ele vai trabalhar pro Nobunaga, bom, faz sentido ela ser do outro lado contra esse cara, né? Mas por algum motivo maior, né? Os dois, eles vão se unir aí e tal. Bom, cara, o que me interessa é isso aqui. O da história eu não boto fé até que veja, mas isso aqui é mais interessante. Jogo, as mecânicas. Parkour. Pelo menos, muito melhor que os últimos quatro jogos. Oh, meu Deus do céu. Mencionei o Unity e uma melhoria, mas não sei se isso significa que está no nível em que o Unity estava. A única cidade a qual o testador teve acesso era demasiadamente, ou melhor, densamente povoada com o design de nível urbano voltado para o parkour, sendo capaz de atravessar cidades sem tocar o solo nenhuma vez. Bom, se isso aqui for uma verdade, cara, isso é muito legal porque é o que nós temos de volta, né? Tivemos de volta com Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage, né? Em Assassin's Creed Mirage, vocês viram, a gente falou muito sobre isso, que você era... Uma das coisas mais legais, né? Que voltou nele foi o lance de todo o design de Bagdá ser feito para o jogador, se ele quiser, não tocar o chão e atravessar a cidade pelos telhados. E isso é possível, como em alguns jogos antigos, o próprio Unity, né? Pô, legal se o Assassin's Creed Codinome Red tiver nessa pegada, na mesma pegada que o Unity, que o Mirage, nesse sentido de você poder andar, né, pelo alto em todos os lugares. Bom, pode usar o gancho para parkour e escalada, já que você não consegue mais escalar nada e nada. Que? Entendi isso aqui. Pode usar o gancho para parkour e escalada. Tá, deve ser um gancho que eles vão ter lá no jogo, tá? Já que você não consegue mais escalar, isso aqui ficou vago para mim. Mencionou quebra-cabeça de parkour, né, aqueles parkour que nós tivemos em Mirage de volta, que é o parkour, quebra-cabeça que a gente chama, né, que você tem lugares específicos para poder pôr a mão, não é aquele negócio que você vai subir em tudo quanto é lugar. O sistema de duplo protagonista não é exatamente igual ao Syndicate. Tentei perguntar mais sobre isso, mas não consegui avaliar se seria uma versão melhorada ou algo totalmente diferente. É, tá bem vago isso aqui, viu, galera? Você teria que voltar para uma base, um esconderijo, para trocar de personagem. Tá, se, talvez essa seja uma das diferenças que ele está falando aqui. Você não tem mais que, tipo, no Syndicate, por exemplo, né, você apertava o botão de pausa e trocava o personagem a qualquer momento e tal. Aqui ele está dizendo que precisa ir para o esconderijo e já saiu. Lembra que caíram rumores de que nós teríamos, né, um sistema de esconderijo bem forte dentro do game? bom, nenhuma cena com mock-up até agora, mas ainda, ixi, tomara que isso aqui não seja verdade. Uma das coisas, assim, que, eu não sei vocês, né, mas uma das coisas, assim, que me incomoda muito, né, nos jogos da Ubisoft é o fato deles não usarem mock-up, né, aquelas capturas de movimento, aquelas roupas que deixam as coisas 100% em movimentos mais reais, né, cara, é triste, cara, é triste. Nenhuma cena de mock-up, se isso aqui for verdade, né, tá dizendo que nenhuma cena de mock-up até agora, mas ainda é uma melhoria geral em relação aos últimos quatro jogos. Sem transmog ou NG+, até o pós-lançamento. Tá, beleza, geralmente eles colocam isso depois, quando colocam, né, NG+, Valhalla não teve. Ai, meu Deus, mitologia. O Tester ouviu menções de querer mantê-lo mais fundamentado, mas o mesmo foi dito de Valhalla. É. Tá, o Tester disse que, ouviu que, né, sobre mitologia, os caras, basicamente os caras disseram que iam segurar a mão, mas na verdade eles disseram a mesma coisa na época de Valhalla e não aconteceu nada disso, na verdade foi aquele rebosteio de novo, né. Bom, a construção da base é personalizável, mas você não pode escolher esquemas de cores, apenas formas e design, que é a construção do esconderijo que ele tá falando aqui. Outras informações. O título já foi alterado duas vezes, pois o nome original parecia algo saído de um anime. A arte vazada de Nauê é aparentemente um design de final do jogo. Hum, tá. Aqui eu acho que eles querem dizer que aquela arte, né, que vazou dela lá com o capuz preto, a espada e tal, já é algo de endgame, né, uma aparência que ela vai ter mais pro final do jogo. A roupa do ninja, daquele teaser de revelação, não é dela. apenas de um ninja assassino genérico. Lembra aquela cena que o cara pula assim, tira a espada e tira a lâmina oculta? Aquilo lá não tem nada a ver. Segundo, né, o tester é só uma imagem feita pra divulgação do jogo, mas não é a Nauê. Houve um problema em relação ao período de tempo, onde o testador disse que isso ocorre antes de Valhalla, o que não faz sentido considerando que os shinobis não estavam ativos até por volta de 1300. Mais tarde, eles corrigiram e disseram que era porque suas anotações estavam confusas. Teve um problema aqui dentro do game por conta de datas e tal, mas aí os caras corrigiram. O tester potencialmente cometeu um deslize quando mencionou um hipotético envolvendo uma roupa do Yasuki na loja Infinity, mas não conseguiu descobrir mais. Tá, provavelmente ele viu alguma loja, alguma lojinha, alguma coisa assim. Toda a música envolvida era apenas instrumental como flautas. Faz sentido. O jogo será lançado em outubro. Segundo esse teste. Outras informações. Infinity. Corrobora o vazamento de que é um hub para lançar jogos principais, portanto, um lançador glorificado como os jogos de COD recentes, com DLCs modernos e pequenos de tamanho considerável para cada jogo futuro. As microtransações são opcionais e implícitas para serem acessíveis apenas através do Infinity. Destina-se manter tudo em um único lugar. Podemos iniciar os jogos a partir do menu principal como fazemos agora, mas quando você pausa o jogo e seleciona loja, ele é substituído por algum tipo de menu e você é levado ao hub do Infinity. Olha aí. o que ele está dizendo aqui é que nós teremos como acessar o jogo como nós fazemos hoje, sem entrar na plataforma Infinity. Tudo isso é rumor, galera. Não dá para bater um martelo em nada. Estou achando até algumas coisas muito vagas aqui. É como eu falei, eu não tinha lido antes, estou lendo aqui e gravando. Bom, mas basicamente ele está falando que toda loja de toda franquia, de tudo que for sair daqui para frente vai estar dentro do Infinity. Então, quando você abrir o seu Assassin's Creed X, por exemplo, e você acessar a loja, você não vai acessar um hub que está dentro do produto Assassin's Creed X. Ele vai te mandar para um local dentro do hub, do Assassin's Creed Infinity. Novo protagonista em terceira pessoa com criação de personagem. Ixi! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Chamado Dynasty. Dito isso, leve tudo isso com cautela. Não tenho absolutamente nenhuma maneira de confirmar essa informação, então é melhor presumir que tudo isso é falso. Mesmo que a maior parte pareça bastante lógico e tal. Tem um link com toda a conversa. Ó. Ah! A conversa real que rolou entre o tester e mais alguém aqui, ó. Aí se vocês quiserem tirar o print aí pra vocês verem, lerem. Aqui é a conversa de onde saíram todas essas informações. Olha aí. Cara, é aquilo, galera. É um lance que não dá pra botar muita fé. Eu até achei que, na minha opinião, era algo até mais, sei lá, cara. Com mais evidências, com mais não sei o quê. Mas, sendo bem honesto, qualquer um, com um pouquinho de tempo, conseguiria fazer isso aqui, né? Mas, como vocês estão comentando, estão me marcando, estão me mostrando isso aqui, então, beleza. Vamos fazer um vídeo, vamos ver qual é que é. Caras, algumas coisas aqui são legais sobre o lance da cidade, o lance da história, da Nauei, do Yasuke, se realmente for e tal. Mas, algumas coisas são bem desanimadoras, como esse lance aqui do criador de personagem dentro da franquia. Nunca foi... Eu gosto muito de criador de personagem, tá? Mas, em Assassin's Creed, pra mim, não faz muito sentido isso. Sei lá, né? O lance lá da... Como é que fala, cara? Do mock-up, de não ter mock-up. Sei lá. Eu acho que a Ubisoft já passou da hora, né? De fazer captura de movimento nos seus jogos, pra deixar mais realista, bonito. Mas, sei lá. Galera, tudo isso aqui é muito vago, tá? É muito vago. Não dá pra saber se é informação quente ou não, mas eu gostaria de saber a sua informação. O que você acha? Essas informações aqui parecem verídicas pra você? Não? O que eu tenho a dizer pra você, por hora, é que leve isso como falso, por enquanto, tá? Eu acho que as informações de Assassin's Creed e Codinome Red, oficiais, cara, estão beira... A gente tá em março, brother. No mais tardar aí, daqui um mês e meio, dois meses, pra estourar, esse jogo já vai ser divulgado, a gente já vai ter coisas oficiais pra estar comentando aqui. Até lá, vamos dar uma segurada aí, vamos ver qual é que é, mas qualquer informação nova que for surgindo, eu vou trazendo pra vocês também, beleza? Beijo no coração, obrigado pela atenção, tamo junto, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!